Legenda por Sônia Ruberti Lê é甘ius Coloc Things eso Mesmo Eu acho que tá trangando Acabou de vir 그리고 O que é isso? O que você faz minha mãe? Eu miro virá. E aí você pode sair. Não tem nada. A mãe está recolhendo pra você estar alunos. Não é assim? Você não tem nada... Tchau, tchau.